Olá pessoas, tudo bom com vocês? Bora trabalhar. Isso daqui é borra de café, tá? Café fresco que eu coei hoje. Então eu vou pegar uma colher e vou colocar um pouquinho da borra do café aqui na mesa. Eu pego sempre a parte do fundo que tá mais úmida, né? Certo? E vamos trabalhar, certo? Aí aqui eu vou pegar, vou esfregar borra de café nesse vasinho pra dar coloração nele, tá? Ó, dar coloração nele, vai funcionar como um betume, certo? Como uma tinta mesmo. Ó, a gente passa, esfrega a borra de café. Certo? Pega bem esfregado, tá bom? Ó. Agora você pode bater ele pra tirar o excesso. Aí agora, você vai lá no fogo do seu fogão, no gás, vai pegar, acender o fogo do seu fogão e vai passar esse potinho por cima do fogo, que é pra que ele enxugue, certo? Você vai enxugar ele bem enxugadinho, deixar sem nenhuma gotinha de água, beleza? Não vou levar lá a câmara nem nada, eu vou só segurar ele assim, ó, e passar em cima do fogo do gás, tá? Provavelmente vai queimar algumas frispazinhas de café, mas é exatamente isso que eu quero, tá? Feito isso, com a minha luva aqui, eu vou passar, se não tiver a luva na mão, você pode passar a sua mão própria mesmo, tá meio quentinho isso aqui, tá? Pronto. Ele ficou rústico, do jeitinho que eu queria, bem rústico. Agora, nós vamos pegar verniz e vamos passar verniz nesse vaso pra deixar ele brilhosinho, tá? Eu vou pôr um pouquinho só do meu verniz aqui nessa tampinha, pra mim não desperdiçar, certo? E vamos fazer a blindagem desse vasinho, ele vai ficar bonito, brilhoso, e a tinta do café não vai sair daqui do vaso, certo? Se você não tem o verniz vitral que eu tô passando aqui, é verniz vitral? É, verniz vitral. Se você não tem o verniz, pode ser verniz pra madeira também, eu tô passando o vitral porque é o que eu tenho aqui, tá? Se você não tem o verniz, você pode passar cola branca. Se você quiser, você pode diluir a cola branca em álcool, tá? Dilui a cola branca em álcool, de preferência um álcool de potência maior, né? Ó. Um cheiro forte isso aqui. E agora, eu tenho que deixar isso aqui secar ao natural, tá, gente? Não posso mais passar fogo nem nada, porque isso aqui é inflamável, tá? Então, eu vou deixar ele aqui, secando, tá? Não vou precisar de passar várias camadas nele nem nada, porque eu não preciso mesmo de passar. Então, eu vou recolher... Não, não tem quase nada aqui. Vou recolher. A gente pode recolher o que sobrou passando o pincel assim, ó. Passa o pincel e devolve pro vidro o que sobrou. Lógico que não vai sair tudo, né? Isso daqui, você tem que limpar esse pincel enquanto tá seco, tá? Tiner ou álcool isopropílico limpa isso aqui, tá bom? Eu tenho aqui um paninho ensopado no álcool isopropílico, que eu vou usar pra limpar aqui a minha mesa. Álcool isopropílico, gente, ele é isento de água, tá? Ele é quase que 100% álcool. Então, ele limpa bem as superfícies com... Com verniz, com cola, com cola, essa escola de... Como chama aquela escola de... Essa escola base de solvente, né? É, o... Esse... O álcool isopropílico, ele é... Ele é bom pra esse tipo de limpeza, tá? Você limpa bem a sua mão, a mesa onde você coisou, porque depois que secar fica difícil, tá? Tá bom? Ah, Marilene, com o que mais que eu posso limpar essas coisas? Gente, eu só conheço isso aqui por enquanto. E tiner, tá? Tiner, álcool isopropílico, limpa o verniz vitral da superfície onde você tá trabalhando, tá? Isso daqui é uma cerâmica, espécie de uma cerâmica que eu tenho aqui em casa. Esse aqui é o meu lenço de álcool isopropílico, que eu tenho aqui em casa pro meu uso, certo? Certo. Limpei tudo bonitinho. Eu vou aguardar o secamento da minha caixa e retorno com o vídeo, ok? Ok. Vou retirar minha luva, que eu não preciso mais dela, né? Então, vamos dar sequência aqui. Aqui eu tenho os meus galhinhos de plantas coníferas desidratadas, né? E eu vou atulhar esse vazinho, deixar ele bem cheinho dessas plantinhas desidratadas, certo? Quanto mais plantinho, quanto mais, assim, cheinha for os galhinhos, mais ele vai encher esse vazinho pra quando eu colocar as minhas florzinhas aqui, não aparecer o fundo do vaso. Eu não quero que apareça nem as bordas do vazinho e nem o fundo do vazinho, certo? Não quero que apareça o vazinho em si. Só quero que apareça o formatinho das plantinhas aqui, quando eu colocá-las aqui, certo? Gente, às vezes você pode pensar que desidratar a planta é só deixar ela secar e pronto. Sim, ela vai ficar seca, porém, a natureza, ela criou as plantas pra elas secarem, estorricarem e cair no solo e elas se transformarem novamente em terra, em adubo, em substrato para as plantas, certo? Então, é a natureza normal da planta ela crescer e ela se desfazer pelo chão. Mas só que a gente que vai fazer um arranjo de flor permanente, a gente não quer que a nossa planta fique acabada, deformada, toda despedaçada, caindo os pedaços em cima da nossa estante. Então, a gente vai ter que fazer o quê, gente? A gente vai ter que fazer a desidratação da nossa planta no sal. Então, como eu já ensinei pra vocês várias vezes, né, ensinei, demonstrei, você vai fazer a desidratação da sua planta no sal, certo? E aí você vai ter uma planta permanente no seu vasinho aí. Ela vai desidratar e vai ficar murchinha. Para isso, você vai pegar aproximadamente um copo de sal, não, duas colheres de sal e um copo de água, desculpem. Duas colheres de sal, um copo de água e vai colocar a sua plantinha, o caule da sua plantinha dentro daquela água de sal e ela vai absorver o sal e ela vai morrer, né? Ela vai morrer, só que o sal vai conservar ela, uma certa umidade nela e ela vai ficar boa pra você utilizar nos seus vasos. Aí você deixa secar ela à sombra, tá? E você pode utilizar ela como vaso, certo? Certo. Então, bora lá? E agora, na continuidade desse vídeo, eu vou ensinar vocês a fazer as florzinhas que vão ser usadas nesse vasinho pra arrumar, fazer as florzinhas, certo? Pra poder compor o nosso arranjo aqui. Como vocês sabem, eu gosto bastante de trabalhar com coisas assim mais, como diriam os outros, mais mortinhas, né? Eu gosto de trabalhar com cores mais mortinhas. Então, as cores que eu vou usar pra confeccionar as florzinhas, que eu vou colocar nesse vaso, é essa cor aqui e também essas florzinhas. Só que eu vou ensinar vocês a confeccionar elas com cabinho, tá? Com cabinho. Então, eu vou agora estar dando uma pausa no vídeo e vou voltar ensinando vocês a fazê-las com cabinho, beleza? Beleza. Para isso, gente, para fazer uma florzinha dessa, é necessário que você tenha um pirógrafo ou um ferro de solda, tá? Não dá pra fazer sem um desses dois apetrechos, beleza? Não pra cortar as florzinhas, pra montagem dá pra você fazer, mas pra cortar as pétalas é necessário que você tenha um equipamento de corte, que senão você não vai conseguir cortar elas tão pequenininhas assim, tá bom? Então, aguarde um minutinho que eu já volto. Vamos dar continuidade aqui. Eu vou ligar o meu pirógrafo. Eu trabalho com esse pirógrafo aqui, da marca Palante. Eu tenho uma parceria com o Pirógrafos Palante. Obrigada, Pirógrafos Palante, que me mandou esse pirógrafo pra divulgação. Ó. Aí aqui, ó. Eu tenho que cortar, né? As pétalazinhas. Lembrando que elas, quando você tá cortando elas, elas aderem aqui na cerâmica, certo? Então, você segura aqui, ó. Corta. Pelo menos três gominhos desse, ó. Quando você cortar três gominhos, os outros dois você pode cortar sem segurar, porque ela vai tá colada ali na cerâmica, tá? Isso só acontece na cerâmica, tá? Se a sua tábua de corte for com a tábua de inox, não vai aderir, tá bom? Ó. Beleza? Então, fica a dica aí pra vocês, tá bom? Eu vou cortar cinco pétalas, que é as cinco... Cinco, não. Seis pétalas, que são as pétalas que eu vou usar pra confeccionar a minha florzinha, tá? Marilene, eu posso fazer com... Com menos pétalas? Pode, só não vai ficar tão cheinha quanto, tá bom? Ó. Olha. Três, falta mais uma, seis, certo? Certo. Fiz faxina na casa ontem, gente, minhas unhas tá tudo carcomida. Tem que tirar, pegar uma acetona e tirar o esmalte, tá horrível. Mas, o tempo que eu tenho pra fazer o vídeo é agora, com unha feia, unha bonita, vai ser isso mesmo. Ó, três, certo? Então, nós vamos pegar três camadinhas, tá? Colocar uma em cima da outra assim, tá bom? Ó. Beleza? Beleza. Aí, nós vamos fazer um furo aqui, ó. Certo? Fizemos o furo, apertamos com o nosso dedinho. Vamos colocar mais três pétalas uma em cima da outra, beleza? Três pétalas uma em cima da outra. Ó. Agora, vamos dobrar da seguinte forma. Assim. Assim. E agora, ó. É a hora da verdade aqui, ó. Você vai pegar o seu palitinho, o seu araminho. Eu trabalho com arame encapado, tá, gente? Já. Aí, eu vou pegar o meu arame, deixar ele bem pertinho aqui de mim, ó. Tá? Bem fácil, porque eu tenho que fazer isso assim, ó. Derreter aqui e enfiar o meu arame dentro, ó. Tá? Ó. Eu derreto e venho com a outra peça e dobro. Certo? Aí, ficou assim, ó. O botãozinho dentro, com o arame preso aí dentro. Aí, eu vou pegar ele aqui, ó. E vou inserir aqui dentro. Ó. E agora, eu venho aqui atrás, ó. Presta atenção, gente, ó. Sem uso de cola e sem nada. Nós vamos fazer a selagem aqui, ó. Da parte de... Da florzinha. Com o cabinho. E tá pronto a nossa florzinha com o cabinho. Certo? Certo. Ó. Você pode também pôr o cabinho na florzinha já pronta, tá? Que é até mais fácil, por sinal. Certo? Então, você vai fazer isso, ó. Você vai pegar a florzinha já pronta. Essas florzinhas, gente, a gente tá vendendo ela aqui no canal Marilene Ensina por um real e cinquenta a unidade. Tá bom? Nós estamos com uma campanha pra vender um real e cinquenta pra ajudar uma pessoa que tá precisando. Porém, se você quer comprar ela fora da campanha, comprar ela de um preço normal, ela é um real, tá bom? Então, se você quiser comprar fora da campanha, fala, ó Marilene, eu quero comprar a florzinha de um real porque eu quero, porque eu tô precisando de bastante. A campanha que nós estamos fazendo é a campanha de ajuda à Karina. Acho que vocês já escutaram eu falar bastante, né? Da Karina, que é uma menina que tem síndrome de Down. Na verdade, não é a menina. É a menina no jeito de ser, né? Porque ela é uma eterna criança. Mas, na verdade, ela já tem quarenta anos. Ela tem síndrome de Down, ela não anda, ela não fala. E ela tá precisando de um tratamento dentário que é muito caro e os pais não conseguem pagar. Então, eu estou fazendo essa campanha de arrecadação de dinheiro. A campanha para a ajuda da Karina com essas florzinhas aqui é a seguinte, a que eu tô fazendo. Nesse caso, eu vendo as florzinhas, um real e cinquenta cada uma. Cinquenta centavos fica pra mim pra custear o meu trabalho aqui e o tecido que eu usei. E um real vai pra campanha da Karina. A gente tem disponível muitas dessas florzinhas, caso você queira ir pra confeccionar o seu vasinho, ó. Então, você pode estar comprando, além de ajudar a mim, você vai ajudar você mesmo e ajudar uma pessoa que precisa, certo? Certo. Espero que vocês tenham gostado da aulinha, aulinha prática, fácil. Esses vasinhos, gente, eles são muito baratinhos, tá? E você pode confeccionar vasinhos pra você vender aí como souvenir, na onde você mora. Se você mora numa área turística. Brasil, ele é cheio, né, gente, de área turística. Você pode vender esses vasinhos. Pode vender, é normal também. Vender na feira, na porta da sua casa, na calçada. Enfim, vendê-los. Ah, Marilene, mas eu sou tão ruim de vender. Após ser ruim de vender, faça pra doar. Doe pra tua igreja. Vai ter um almoço aí, um almoço na sua paróquia, na sua igreja, na sua comunidade. Eu sou evangélica, mas você, a igreja católica também faz bastante eventos, né? Vai ter um evento, você pode decorar as mesinhas do almoço, aquele almoço lá de arrecadação que vocês sempre fazem. Vocês podem decorar a mesinha com um arranjo desse, gente. Olha, muito simples. Você vai encontrar essas árvores de pinheiro pela cidade aí de São Paulo, a cidade onde você vive. Você pode cortar os galhos, desidratá-los e utilizá-los como confeccionamento de arranjo. Eu fiz dessa cor porque eu gosto, tá, gente? Agora, se você gostaria que o seu arranjozinho fosse mais colorido, você pode fazer as florzinhas de vermelho, de amarelo. Essas florzinhas aqui, ó, é aquelas sempre vivas, né, que a gente compra sequinha. E aí, eu tô pegando algumas delas e completando aqui o meu vasinho, que eu não gosto de pôr muita flor no vaso. Eu gosto mais da rusticidade do vaso do que o excesso de flores nele, ó. Aí, você vai introduzindo aqui. Se eu tiver feito o arranjinho em azul, ficaria bonito também. E eu poderia estar fazendo essas florzinhas aqui em azul. Porque eu tenho elas em azul aqui também, ó. Você pode fazer decoração de casamento, tá? Você faz esses vasinhos, posta nas suas redes sociais e fala assim, alugo para a festa de casamento, alugo para a festa de 15 anos. Ou vendo, alugo, vendo. E é isso. Quando você vai fazendo, você vai divulgando o seu trabalho. Divulga na igreja, divulga nas festas de aniversário da família, que você tá fazendo esses arranjozinhos. Na festa de 15 anos da sua sobrinha, da sua prima. Você vai divulgando o seu trabalho. Quando pensa que não, você é uma florista de sucesso. Que você fornece flores para vários eventos aí na sua cidade. E eu espero que vocês tenham gostado da aula. Uma aulinha curta, prática. E eu achei isso aqui apaixonante. Tô achando lindo demais. Isso aqui, gente, no centro de uma mesa de festa, fica lindíssimo. E fica muito, muito, muito barato, gente. Muito, muito barato, tá? Você pode fazer as florzinhas com retalhos. Você pode comprar as pétalas das flores já prontas com a Marilene. As pétalas dessas flores, eu vendo as pétalas delas por R$10,00 o centro, gente. Tá? Essas florzinhas. R$10,00 o centro. E as florzinhas já prontas, eu vendo a R$1,00 a unidade. Tá bom? Então, fica aí a dica pra vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula. Grande beijo. Fique com Deus. Fique com Deus.